Em The Outer Hande há muito sofrimento e dor para enfrentar além de segredos mais profundos e obscuros que geram ainda mais danos emocionais do passado. Enquanto a família luta para manter seu rancho e suas terras, a série começa com a família Abbott lidando com o desaparecimento de Rebecca, Nora de Royal, esposa de seu filho Perry Abbott, Tom Pelfrey. Já se passaram nove meses desde que Rebecca desapareceu sem deixar vestígios. Enquanto alguns suspeitam de crime, a vice-xerife Joy, Tamara Podensky, não tem evidências objetivas para sugerir algo concreto de qualquer maneira, levando a rumores de que Rebecca abandonou sua família. Enquanto a família tenta sobreviver de várias maneiras, a esposa de Royal, Cecília Abbott, Lily Taylor, se inclina para Deus, seu filho mais novo. O aspirante à estrela de rodeio Hatch Abbott, Leo Espuma, é empático, mas deslocado de tudo, e a filha de Perry, Amy Abbott, Olivia Bercrombie, tenta ajudar seu pai silenciosamente angustiado. Uma tristeza silenciosa permeia a casa, enquanto a vida segue em frente. Royal Abbott, Brolin, é um fazendeiro de Wyoming cuja família vive há gerações na terra onde fica seu rancho. Quando o fazendeiro rival, o vizinho Wayne Tillerson, Will Patton, exige parte das terras do Abbott, uma série de eventos termina em tragédia. E isso sem mencionar o enorme buraco negro, girando no centro de um dos campos de Abbott. Logo nos primeiros oito episódios da série Outer Hand, Josh Brolin's Royal Abbott lidera uma oração que serve como uma espécie de declaração de tese confusa para o show. Começa como um pedido desesperado de ajuda, pois a família se vê envolvida em uma crise para a qual não está preparada para lidar. Quanto mais tempo dura, mais cheio de raiva fica, pois Brolin embui cada linha com uma raiva latente que ele mal parece controlar. Sua família assiste silenciosamente, uma mistura de medo e preocupação aparecendo em seus rostos a cada momento que passa. Isso deixa você se sentindo fascinado com a performance hipnotizante de Brolin, e temeroso com a sensação de que uma força ameaçadora e iminente cerca a família. Tanto você quanto eles temem que suas orações provavelmente não serão respondidas, deixando a família se defender enquanto suas vidas ficam completamente viradas sem fim à vista. A vizinha família Tillerson é um ponto de discórdia e rivalidade. Rico, influente, adjacente à sua propriedade, o patriarca doente Wayne Tillerson, Will Patton, sempre zombou dos operários abobotes. E as tensões já sobrecarregadas começam a aumentar quando os Tillersons começam a fazer uma jogada por suas terras. Mas algo ainda mais preocupante está no horizonte, gemidos estranhos e sinistros e trovejantes pelas planícies. Compelido a investigar, quando Royal chega ao local de emanações espectrais assustadoras, ele encontra um enigmático buraco escuro no meio de seus acres. Soltando objetos no buraco, não parece aderir a conceitos como som e gravidade. Claramente não é desta terra. Profundamente perturbado por sua existência, Royal mantém tudo em segredo. Um buraco no centro de seu campo, você pergunta? É a caixa de quebra-cabeça no centro de Oterhente, que luta pela proeminência ao lado dos elementos típicos ocidentais que você espera, como disputas de terra, jogos de poder e passeios a cavalo. O problema é que com esse elemento de ficção científica envolvido, muitas vezes deixa o drama ocidental como uma reflexão tardia. A principal atração narrativa para a família de Abbott e os outros personagens que não sabem sobre o buraco, envolve o assassinato de um dos filhos de Wayne, e como isso, envolve os meninos de Abbott, Perry Hatt, Tom Pelfrey e Lewis Pullman, respectivamente. Esse sentimento é a força duradoura de um show igualmente confuso que o ajuda a passar por algumas partes do meio, onde luta para encontrar o equilíbrio. É uma mistura de gênero peculiar, mas interessante, levantando histórias que parecem ter vindo diretamente do seriado Yellowstone. Só que em vez de ser apenas sobre disputas de terra e drama familiar, há também uma força sobrenatural que parece os primeiros dias de Stranger Things quando ainda tinha uma sensação de intriga. Não, ele não apresenta uma cópia direta do mundo, The Upside Down, onde monstros vagam pelas ruas. No entanto, ecoa a maneira como o programa capturou as lutas de uma família normal que vive em uma cidade normal que se envolveu em algo além de sua compreensão. Ao longo dos oito episódios da primeira temporada do programa compartilhados com os críticos, é mais interessante como revela a força assombrosa do tempo e do espaço aparentemente se dobrando sobre si mesmo. A bebida é um mecanismo de enfrentamento para todos, seja o tédio para as pessoas comuns ou uma maneira de administrar os abobotos ainda de luto. Uma noite, os desagradáveis meninos Tillerson, Billy, Noah Hyde, Luke, Sean Sipos e Trevor Tillerson, Matt e Laura, entram em conflito com Perry. E quando Perry é incitado com uma farpa desagradável sobre sua esposa desaparecida, ocorre uma tragédia acidental, nascida da raiva. Em seu alarme aterrorizado e abalado, os abobots trazem o corpo de Trevor Tillerson de volta para o rancho e para seu pai Royal. Ele saberá o que fazer. Tudo começa e termina com Royal, um fazendeiro de Wyoming que está lutando para manter as terras de sua família. Um patriarca falho da família Abbot ferida. Ele, e aqueles que ama sofreram perdas das quais não se recuperaram. Central para isso é o filho de Royal, Perry, interpretado por um comprometido Tom Pelfrey que ainda permanece memorável de sua vez como trágico bem em Ozark. A esposa de Perry desapareceu e já se foi há algum tempo, deixando muitos acreditarem que ela está morta. Enquanto lida com essa falta de encerramento para sua dor, Perry ainda precisa cuidar de sua filha Amy, Olivia Bercrombi. Ele recebe ajuda de sua mãe Cecília Lily Taylor e do irmão Hatch, Leo Spumman, ponto. Embora ainda esteja cobrando seu preço. Quando Perry entra em uma briga com outro homem cuja família está tentando tomar as terras dos abobots, tudo fica um caos quando ele faz algo que não pode voltar atrás. Compreendendo a gravidade do crime inadvertido e sentindo que Perry já passou o suficiente, Royal, em um ataque de desespero e desesperança. Leva o corpo em seu caminhão para o buraco e o joga dentro. E o que se segue se torna uma mistura intrigante de procedimentos de detetive misturados com ofuscação, culpa e desespero. O vice-xerife Joy investigando o súbito desaparecimento de Trevor, a família Abbot tentando esconder sua culpa. Lutas pelo poder. Usa bobots contra os suspeitos Chilersons e mistério enigmático. O buraco na borda nos limites externos de sua terra e o que tudo isso significa. Então, por um lado você tem um western, um gênero confiável que recebeu um impulso graças a Kevin Costner e a família Dutton na Paramount. Mas se os fãs querem algo parecido com isso, eles estão sem sorte. Claro, Brolin e Patton podem jogar calbóis grisalhos com o melhor deles, e embora eles não compartilhem muito tempo de tela, eles são atraentes para assistir. Mas as apostas de quem vai ficar com o rancho Abbot nunca parecem urgentes, porque a questão de qual é o buraco, engole tudo. Quem pode pensar em redesenhar as linhas terrestres em 1800, quando poderia haver um portal de viagem no tempo nas proximidades? Criado por Brian Watkins ou Ter Hand, é melhor resumido como uma série para aqueles que assistiram Yellowstone no Paramount mais e disseram. É bom, mas eu gostaria que tivesse mais uma vibe lost. Se você está pensando que isso soa estranho, você está certo. Os atores, na maioria das vezes, se esforçam ao máximo para atacar o que eles acham que é o arco de seu personagem, com Josh Brolin sendo o destaque. Mas é duvidoso que a maioria fique por perto para descobrir sobre o que diabos esse programa realmente é. A narrativa aos problemas que assombram o show vem em alguns episódios intermediários, quando ele é pego em enredos que começam a se arrastar. Mesmo que haja muitos momentos em que é capaz de dar um giro interessante ao gênero ocidental, por meio de uma releitura da iconografia-chave. Também há muitas cenas que ficam muito atoladas em tropos que não estão totalmente desenvolvidos. Ainda assim, tudo isso pode ser perdoado quando os últimos episódios descartam esses elementos e aceleram o ritmo. Isso faz com que tudo pareça um direcionamento errado para o que o programa estava realmente querendo focar em relação aos temas de fé e família em um mundo descontrolado. Não é apenas o buraco, pois há uma sensação persistente de que algo está errado de maneira grandes e pequenas que ficam sob sua pele. Quando o show perde de vista esse elemento central, pode parecer mundano e sinuoso. Se você está procurando por algo totalmente novo, então, com certeza, Outer Hande certamente o mantém adivinhando. Mas eu gostaria que tivesse decidido copiar Yellowstone. Brolin é bom, e se a série evitou o conceito de ficção científica, há bons atores suficientes aqui para pelo menos torná-lo divertido. Mas colocar um elemento de ficção científica em cima dele, e não entender que Tom usar não leva ao petróleo, leva à porcaria.